Primeira carta, olha a espiritualidade buscando aí sobre a sua intimidade Há determinadas coisas que ninguém sabe, mas a espiritualidade lá no fundo É aquela que está com você e sabe tudo aquilo que muitas das vezes lhe entristece Aqueles momentos que ninguém está vendo Que muitas das vezes a pessoa tem que se mostrar forte diante dos outros Mas a espiritualidade, olha, vai lá no fundo e sabe das dificuldades, sabe da tristeza Mas a espiritualidade são nesses momentos de tristeza que vem para renovar De falar de que não está sozinha, que não está lutando sozinha Que muitas das vezes se sente sozinha aí no meio da batalha, no meio desse vendaval Mas a espiritualidade é com você e por você, eles têm o poder de transmutação Na hora que você achar sozinha, na hora de tristeza, chega ali, chame Use alfazema para renovação Renova as minhas forças Não me deixe fraquejar diante das lutas e das dificuldades E a espiritualidade é aquela que renova E restitui tudo aquilo que foi perdido Por isso que é importante de estar em sintonia cada dia mais e mais Que eles vão correr mundo, vão correr cidade E trazer e entregar em suas mãos tudo aquilo que você precisa e merece E o caminho de glória vai chegar O caminho de glória vai chegar A espiritualidade está aí Quem tem espiritualidade, eles correm mundo Correm caminho para trazer a glória para a sua vida Porque quem tem essa virtude Quem tem essa sintonia Pode estar passando pelo vendaval Mas a espiritualidade está ali Porque eles trazem a calmaria para lhe levar para novos mundos Novas possibilidades E eles vão trazer em 2022 A glória em sua vida E aí, a carta da mulher Para abrir os seus caminhos a cada dia mais e mais E te ajudar em tudo aquilo que você precisa e merece Viu nossa irmã Vilma Cearaújo Estamos juntos Esse é o nosso Tarô Cigano Voz Divina Tarô Jurema com Axé Maravilha Que é Deluca Natal Falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte E hoje nosso Tarô Cigano Estamos aqui para lhe ajudar E é importante Nós estarmos sempre em sintonia Lembrando gente Nome completo Data de nascimento Estamos aqui, olha Para lhe ajudar A atingir a cada dia mais e mais Novas possibilidades Novos mundos E vamos que vamos Deixa eu anotar aqui o nome De mais nosso irmão Para nós estarmos ajudando nesta noite Hoje é aqui Jurema com Axé Milena Vamos que vamos Deixa eu anotar aqui nossa irmã Milena Escrevi o meu nome na areia Ai que saudade da minha aldeia Escrevi o meu nome na areia Ai que saudade da minha aldeia Meu pão branco bateu asas e voou Salve a Mestra Luziara Protetora do amor Vamos que vamos Maravilha Estamos juntos Vamos lá Milena Da Conceição da Silva Salve Salve o nosso Tarô Cigano Nossa voz divina Vamos buscar uma palavra Uma orientação Do nosso Tarô Cigano Salve Salve o nosso Tarô Cigano Milena da Conceição da Silva Uma voz divina Para você nesta noite Minha irmã Vamos que vamos Buscar uma palavra Olha aí Diante da dificuldade Peça a cada dia força Viu nossa irmã Milena da Conceição Força Peça a cada dia O negócio está difícil Peça a espiritualidade Me dê força para superar as dificuldades Me dê força para superar as adversidades E a espiritualidade Vem como um refrigério Para renovar as suas forças Viu minha irmã A cada dia mais e mais Peça a cada dia Fortificação Porque quando a gente tem as dificuldades Mas a gente não sabe Como transpor as barreiras Dificuldades Fica ali Conversando com a espiritualidade Que muitas das vezes Mas como é que eu vou pedir força ao sagrado Você tem a natureza E a seu dispor Vá Numa árvore frondosa Coloque ali As suas mãos Peça a minha espiritualidade Renova Assim como essa árvore Tem força Assim como essa árvore Olha Ela é frondosa Que haja a renovação Das minhas forças Para que eu possa superar as adversidades Para que eu possa transpor as barreiras Que muitas das vezes Tem se levantado Porque você tendo essa fidelidade Para com o sagrado Eles vão lhe ajudar Eles vão te orientar Em todos os procedimentos Por mais difícil que seja Por mais difícil que seja O momento na qual você está passando Eles estão com você e por você Para transpor as barreiras Transpor as dificuldades E te levar para novos mundos E novas possibilidades Continue ali Por maior que seja a dificuldade Eles vão te mostrar Porque eles serão Seu GPS espiritual Vão te mostrar os caminhos Olha Coloque seu nome completo E aquilo que você quer atingir Pegue um copo com água Coloque a ametista dentro Viu? E coloque em cima Seu nome com seu objetivo E aí todos os dias Você chega ali Coloca a tua mão em cima Fala Essa água A água que renova A água que traz vida Que possa cada dia Transmutar Todas as dificuldades Em progresso Em transformação Em saúde E você vai pedindo Viu, irmã? Coloque em prática Viu, Milena? A espiritualidade está aí Para lhe ajudar A cada dia Mais e mais Por maior que seja A inveja que as pessoas Têm de você Continue sendo fiel Faça esse procedimento Que você consegue Quebrar muitas energias Que muitas das vezes Vem para lhe prejudicar Vem para lhe cegar E eles vão estar Olha, abrindo A cada dia Mais e mais Vão começar A lhe mostrar Novos caminhos Vão começar A te mostrar Novas possibilidades E vão começar A transmutar Assim como Aquela água Que está ali O seu pedido Eles vão estar ali Transmutando E de sete em sete dias Você troca essa água Viu? Porque ali vai estar Quebrando muitas energias Ali vai estar transmutando Joga na rua Coloca de novo E começa de novo Faz esse procedimento De sete em sete dias Estamos juntos Jorge Augusto da Silva Matias O que o tarot Tem para você Nesta noite Meu irmão Buscando aí Sobre a sua intimidade Quando ninguém vê A espiritualidade Vê A espiritualidade É aquela que Olha Quando ninguém Está vendo Vai lá Ela juntinho Com você Nas dificuldades Nas alegrias Nas tristezas Nos sonhos Nos projetos Aquilo que ninguém fala Mas a espiritualidade É aquela que Sabe tudo aquilo Que está No seu dia a dia Que muitas das vezes Meu irmão Tem aquela vontade De existir Dos seus sonhos Dos seus projetos Que muitas das vezes Vê a dificuldade Vê as barreiras Muitas das vezes Não tem aquelas condições Necessárias Para implementar Tudo aquilo Que você gostaria De fazer Mas é fundamental Meu irmão Colocar ali Nos pés Da espiritualidade Nos pés Do sagrado O seu pedido Pedindo a eles Que lhe mostrem As ações Do planejamento Na qual você deve Estar adotando Para você Você tem uma sintonia Muito forte Com as pedras Então Meu irmão Olha Há determinadas Pedras Que elas Têm essa força De transmutar De mudar E o quartzo Branco É a sua pedra O seu cristal De quartzo Branco Que você consegue Ver o outro lado Você consegue Olhar E ver Novas possibilidades Então Compre Um quartzo Branco Viu Coloque Embaixo ali Uma foto Sua E coloque O seu projeto Para 2022 Quartzo branco Um grande Viu Aí todos os dias Você vai ali Que esse quartzo Possa trazer Uma visão Espiritual Para que você Possa estar Aplicando No seu dia a dia Porque a espiritualidade Não quer que seus projetos Morram Que a espiritualidade Não quer ver Seus sonhos Serem frustrados Em 2022 Mas eles querem Lhe mostrar E aí Essa foto Com esse seu pedido Eles vão passar A lhe mostrar As ações Que você deve Estar implementando Para que seus projetos Não venham Cair por terra Para que seus projetos Não venham Para que seus projetos